Foi publicada neste domingo 26 uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que impõe nova derrota ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao general Walter Braga Neto, seu ex-candidato à vice-presidência em 2022. O magistrado negou um recurso da defesa dos bolsonaristas contra a condenação da chapa à inelegibilidade por abuso de poder político e econômico. A decisão é de sexta-feira, 24. O trâmite diz respeito à ação protocolada pela senadora Soraya Tronick, que acusa Bolsonaro de se beneficiar politicamente das comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, em 7 de setembro de 2022, praticamente às vésperas das apertadas eleições daquele ano. Na ocasião, o então presidente praticamente transformou o evento num comício, com forte apoio do agronegócio e atividades em Brasília e no Rio de Janeiro. O recurso extraordinário dos advogados da chapa pedia que o caso fosse encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, a fim de tentar uma reavaliação da sentença. No entanto, em análise do TSE, foi rejeitado por questões processuais. A controvérsia foi decidida com base nas peculiaridades do caso concreto, de modo que alterar a conclusão do acórdão recorrido, pressupõe revolvimento do conjunto fático probatório dos autos. Providência que se revela incompatível com o recurso extraordinário, escreveu Moraes. Tipo a Madonna? Sei, Don Fruin. Tipo o show da Madonna? Deputado Abílio, deputado Abílio. Deputado, isso não é problema seu, não vai no show da Madonna. Deputado Abílio, por favor, deputado Abílio. O senhor tem que aprender que a diversidade cultural é parte da cultura. Uma cultura que seja... O senhor gosta de monocultura, só que o senhor gosta. Mas nem todo mundo... Nem todo mundo é obrigado a ter o mesmo gosto que o senhor. Claro. Que eu nem sei qual é. E eu acho que eu até apreciaria algumas das coisas, porque sabe o que eu aprendi? Eu tenho me dedicado muito à antropologia recentemente. Porque eu olho para o senhor do ponto de vista antropológico, respeitando o seu ponto de vista, tentando entender o seu pensamento, o seu raciocínio, com grande dificuldade, mas em apreço ao seu mandato e em respeito ao seu posicionamento. Não faz sentido o que o senhor está dizendo. Você atacar a cultura desse jeito, goste dos seus discos, dos seus filhos, deixa o povo gostar de outro. Qual é o problema? Tem que todo mundo gostar do que o senhor gosta?